Querido amigo da Alcides, me disse a Antônia Silva, Antônia, ela disse assim, às 11h15 eu já fico preparado, Alcides, com o meu terço em mãos, e agora, Alcides, com a minha vela. Você acha o quê? A minha vela já tá ali também, meu anjo. Antônia, ó a minha vela aqui preparada, ó. Manda a foto da sua vela aí, que tá aí preparada também pra mim, vai. Manda, redivida.com.br barra escolhas da vida. A Silvana Pereira, eu reúno toda a minha família pra rezar a novena Maria passa na frente. A gente vai começar daqui a alguns minutos. Alcides, junto com você a gente reza por cada um dos membros da minha família e pelo mundo inteiro. Silvana, e ó, se possível, acende uma vela a hora que eu acender a minha, pra gente junto estar em corrente de oração. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você que tá em casa, hein. Você diz assim, ô Alcides, eu tô precisando, sabe assim, de conforto, de carinho, de amor. Alcides, eu tô precisando, sabe assim, de uma palavra boa. Eu sei das coisas que você tá precisando. Meu anjo, eu sei por quê. Porque o meu coração também precisa. E é por isso que eu quero dar um recado pra você. Ó, você que tá em casa agora. Você não tem ideia, a minha alegria de poder daqui a alguns minutos, oferecer esse terço aqui de presente. Pra aqueles que estão pegando o telefone agora e ligando. 0 operadora 11 4200 8080. Aqueles que estão telefonando agora e dizendo assim, eu quero participar, eu quero esse terço pra mim. Eu vou ajudar a Rede Vida a evangelizar, levar a palavra de Deus. Esse terço, mais dois, três, cinco minutos no máximo. Ele vai ficar comigo até o momento da novena. E depois da novena, ele vai ser de um benfeitor da Rede Vida que está ligando agora e participando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. Eu vou visitar um benfeitor da Rede Vida? Claro que eu vou. E eu vou chegar nessa casa de braços abertos. Eu quero dar um abraço. Mas em qualquer parte desse nosso país, qualquer parte desse nosso país. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado por ser família com a gente. É o Natal, Natal pela vida. Aí você diz assim, eu quero dar os cílios aqui na minha casa. Manda pra gente um vídeo. Ó, hashtag, quero o anjo da madrugada na minha casa. Eu vou visitar um benfeitor da Rede Vida dia 19 de dezembro. Vai ser uma festa. Vamos levar uma câmera da Rede Vida. Você vai poder junto comigo, assim, rezar junto, clamar aos céus. Vai ser um momento muito lindo. Imagina eu abraçando você, sua família, as pessoas que você ama. Agora, acompanha comigo um testemunho muito bonito. Vai. Desde que começou o programa, conte comigo, tornei benfeitor e não perco uma noite. Eu quero te agradecer. Mas não perco mesmo. Você não imagina... A sua voz me faz bem. Que bom, meu anjo. Que bom. É verdade que você estava com uma doença, o que que era? Fibromialgia? É, infelizmente, tem oito, uns nove meses. Mas o médico falou, dona Elia, isso é resultado. Ela atacava que a senhora trouxe e passou, que o médico a gente daqui conhece, né? Então, ela atacou a fibromialgia e deu um reumatismo. Aí ele falou, olha, não cura. A senhora vai ser... Aí eu fui em muitos médicos... Vai ser controlado, né? E ele falou, a senhora vai viver de remédio. Mas vai ser controlado com o remédio. Sim. É, se Deus quiser, nossa senhora, porque você é uma pessoa extremamente carismática, a sua palavra cura a gente... Ai, que delícia ouvir isso. Eu recebo tanto conselho, eu aprendi tanta coisa, você não pode imaginar, não sei. Eu falo que você é uma pessoa tão carismática que conquista todos os corações. Amém! Até meu filho que está gostando, eu preciso de ter. Que lindo! E principalmente das mães que já passaram por tanto sofrimento. Mas com honra e honestidade. Ô, Dalsy, eu te... Deus me ama também. Eu toda a vida fui muito religioso e tudo. Você acredita que meus três filhos passaram na Universidade Federal? Dona L.A., um beijo no seu coração, meu anjo. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje tem. À meia-noite eu estou aqui pela Rede Vida, para mais histórias lindas como essa. Você, você quer me acompanhar nas madrugadas? Me deixa ser sua companhia? Eu com terça em mãos, rezando por você, clamando aos céus. Eu quero a sua companhia. Ó, vamos fazer o seguinte, meia-noite, ligado aqui na Rede Vida de Televisão. Agora um recado. Ó o Brasil inteiro agora comigo, ó. Tem muita gente, tem uma multidão me acompanhando agora. Eu vou acender minha vela. E eu quero que você acenda também a sua vela. Ih, quebrou, Palinhos. Vamos lá. Semana de oração pela saúde. Pedindo graças, bênçãos dos céus. Opa, agora foi. Acende sua vela. Pronto. Semana de oração pela saúde. Nós vamos pedir a proteção dos céus. Para você. Para as pessoas que você ama. Eu vou ter o meu terço em mãos. O terço que vai ser presente para alguém daqui a dois minutos. Mas agora eu quero você rezando comigo. Olhando para essa vela que você tem aí. E olhando também para essa vela que eu tenho aqui. Eu quero dizer, Mãe do céu e minha mãe. Eu peço que eu seja a luz neste Natal. Que eu ilumine a vida dos meus familiares. Falando de Jesus. Rezando com os meus familiares. Dizendo uma palavra de carinho a quem estiver mais triste e chateado. Eu quero ser luz neste Natal. Mãe, ilumina a minha vida. As minhas decisões. As minhas escolhas. Sagrada família. Fazer a minha família mais semelhante. A família de Nazaré. Menino Jesus, toma conta. Vem, toma conta da minha família, da minha vida. Maria, passa na frente, Mãe. Cuida de tudo. E eu quero nesse momento dizer. Eu estou clamando por você e pedindo bênçãos e graças. Vem resolver, Mãe, as coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Que a oração tenha o poder de transformar vidas. De iluminar aquilo que está escuro. Que a oração, nesse momento, ilumine aquela decisão que eu preciso tomar. Aquela decisão que eu estou há tanto tempo com medo de tomar. Vai acalmando meu coração, Mãe. Vai amansando meu coração. Vai eliminando desse coração todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa. Maria, termina com as tristezas, com as tentações. Eu peço, Mãe, bênçãos e graças dos céus. Cuida de todos os detalhes, Mãe. Protege, ampara. Tu és Mãe. Vai abrindo o coração dos teus filhos e filhas que nesse momento clamam e pedem aos céus. Vai conduzindo e levando, ajudando, curando. Mãe, ninguém vai ficar decepcionado. Ninguém. Mãe, depois de ter clamado, invocado o nome do teu filho, Jesus. Mãe, que as coisas impossíveis diante dos olhos humanos aconteçam. Porque aqueles que têm fé, nada é impossível. E o próprio Jesus disse que a fé de vocês seja como um grão de mostarda. Mesmo que pareça pequenininha. Mas essa fé tem o poder de transformar vidas. Olhe para essa vela que está aqui acesa. E diga comigo, eu quero ser luz na minha família. Eu quero que essa luz ilumine a minha vida e a vida da minha família. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente da minha vida e da minha saúde. Maria, passa na frente da saúde daqueles que eu amo. Daqueles que me pediram orações. Maria, passa na frente dos meus relacionamentos. Dos meus afetos. Das minhas dívidas. Do meu trabalho. Maria, passa na frente da minha saúde. Assim seja. E que a luz dos céus me ilumine a cada dia. E agora você vai fazer um gesto. Você vai soprar essa sua vela. Eu vou apagar com as mãos. Você não apague. Que pode ser que queime o seu dedinho aí. Mas você sopre a sua vela. Mas nesse momento a gente apaga a vela. Por quê? Porque eu tenho uma certeza. A partir desse momento eu serei luz para aqueles que se encontrarem comigo. E você será luz para aqueles que se encontrarem com você. Bençãos, graças são derramadas sobre você, sobre aqueles que você ama. E agora vamos cuidar do físico, vai. Rose, quantos nomes? Temos 11. 11 nomes. Vamos escolher um então? Vamos. Esse texto já fica com você. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Já não é mais meu. Esse texto já é de alguém. Vamos ver de quem que é. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Tiramos aqui um nome. São 11 nomes. Mas quem foi escolhido? A Denilson Aurélio de Amorim. A Denilson Aurélio de Amorim. A Denilson, você deve estar super feliz. Sua família é feliz. Muito obrigado, Rose. Os que não conseguiram agora, assim, não foram escolhidos agora, vamos ter na madrugada de sexta para sábado, mais um presente. Lindo. Obrigado, meu anjinho. Vai. 11 e 15 da manhã, eu estou aqui pela Rede Vida, espero você. 4 e 15 da tarde, estou aqui pela Rede Vida, espero você. Meia-noite, eu vou estar aqui pela Rede Vida. Mas dá um simples dia de madrugada. Vamos rezar juntos? Acho que nós estamos precisando, nossas famílias estão precisando. Meu coração está precisando, certamente o seu também. Me deixa rezar com você. Beijo. Amizade sincera, é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade, o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Amizade sincera, é um abrigo seguro. Os verdadeiros...